Essa noite eu tive um sonho lindo. Eu sonhei que eu estava dentro dos maiores musicais produzidos pela Broden. No sonho eu dançava, eu cantava, eu tocava piano. Ah, como eu queria que fosse verdade! Como seria maravilhoso estar ao lado de grandes artistas como Julie Andrews em A Noviça Rebelde, Jenny Kellen cantando na chuva, Fred Astaire e Audrey Hepburn em Cinderela em Paris, John Travolta no Breezy, ah, o musical Cats, que musical esplêndido, a sensualidade do musical Chicago, Cabaré com Liza Minnelli. Foi um sonho tão maravilhoso, parecia tão real. Quer que eu te conte como foi esse sonho? Então, o sonho foi assim. E aí Aplausos 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 No, no, no! No, no, no! No, no! Espeso. Amém.